E aí você que está assistindo a gente, quer saber o que está rolando na Agenda Cultural do Ceará? Tem muito teatro, música, documentário, tudo isso agora! Só vamos! A Caixa Cultural Fortaleza recebe o espetáculo Eu Amarelo, Carolina Maria de Jesus. É a história de uma das maiores escritoras brasileiras, baseada no livro Quarto de Despejo. As sessões acontecem agora em março, durante três fins de semana. Mais detalhes no perfil da Caixa Cultural no Instagram. O projeto Come Cidade leva a palhaçaria para o público de graça neste sábado. O espetáculo Madame Tramelos e o número A Explosão acontecem na Universidade das Artes, aqui em Fortaleza, a partir das seis e meia da tarde. Uma mistura de cultura popular, música clássica e natureza vai rolar neste domingo lá no Crato, em mais uma edição do Concertos para a Chapada. Para conferir, é só chegar em frente à Vila da Música, a partir das nove da manhã e aproveitar o espetáculo. De Quixeré para o mundo, a Trupe Motim de Teatro completou dez anos de atuação na cena cultural cearense, sendo muito conhecida pela criação de estruturas e bonecos incríveis. E para saber mais dessa história de arte e resistência, assista ao documentário sobre os dez anos da Trupe Motim, disponível no canal do YouTube do grupo. O grupo Barbatuques comemora 25 anos com show no Teatro José de Alencar neste fim de semana. Natural de São Paulo, o Barbatuques tem como marca a criação de sonoridades através da percussão corporal. Serão duas apresentações, hein? Sábado, às oito da noite e no domingo, às quatro da tarde. Ingressos à venda no Simpla. A Sovamo está nas redes sociais, que você já sabe. Então já aparece lá, comenta, curte e compartilha com todo mundo. Aproveite seu fim de semana. Valeu! A Sovamo está nas redes sociais, que você já sabe.